O Padre, o Cícero me chama, eu vou para o Juazeiro Visitar Nossa Senhora, Protetora dos Romeiros Visitar Nossa Senhora, Protetora dos Romeiros Rezai, ó Romeiros meus, o Rosário de Maria Pra livrar do Satanás, rezem três vezes por dia Pra livrar do Satanás, rezem três vezes por dia Deixi pra quem for o meu, os ensinamentos de Jesus Pra salvar a humanidade, morreu cravado na cruz Pra salvar a humanidade, morreu cravado na cruz Quem for para o Juazeiro, vá com muita paciência Quem será recompensado, vá divina providência Quem será recompensado, vá divina providência Chegando vá, Matriz, faça a sua devoção Depois visite a estátua do Padre Cícero Romão Depois visite a estátua do Padre Cícero Romão Depois vá, Santa Missa, com prazer e alegria Visitando a Santa Igreja, está feita a Romaria Visitando a Santa Igreja, está feita a Romaria Se fizer como eu mando Já cumpriu com meu chamado No reino do paraíso, será bem-aventurado No reino do paraíso, será bem-aventurado Ofereço este bendito, a todo povo Romeiro E a meu padrinho Cícero, pelo seu povo Romeiro E a meu padrinho Cícero, pelo seu povo Romeiro Uai, seu app de vídeos curtos Uai, seu app de vídeos curtos